Eleições 2020, oferecimento, Mephi Sistema e Tecnologia, data ou dia, passe ao clean, Hora Telecom, sua conexão com o agora. Eliezer Rodrigues, boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Lívio Galeno, uma ótima tarde a todos os nossos telespectadores. Vamos aos nossos assuntos políticos de todos os dias, na realidade não é de todo dia, porque o candidato do Cidadania, a Prefeitura de Teresina, Mário Rogério, entrou com uma ação no Ministério Público para que o candidato doutor Pessoa, do MDB, esclareça se pegou ou não Covid-19. Vamos entender essa questão. Nós participamos recentemente de um debate em um canal de televisão e o doutor Pessoa não compareceu. E lá foi dito pela mediadora que ele não compareceu devido à agenda. Claro que todo mundo estranhou porque os debates, como vocês mesmos sabem, já promoveram aqui, eles são determinados com muita antecedência, perfeitamente para declarar a agência. No dia seguinte, tivemos um debate por uma plataforma digital, promovido pelo Sindicerm, e eu perguntei ao doutor Pessoa, de fato, o que havia acontecido para ele não aparecer no debate. Ele disse que é porque tinha Covid, tinha comorbidade e estava se cuidando. Agora, estranhei, mas ainda, porque no dia anterior ao debate, ele participou de uma grande reunião presencial. E de lá para cá, não houve nenhum afastamento do doutor Pessoa da campanha, como seria o natural, até como ele um médico que é e sabe da importância do isolamento nessas condições. Então, nós provocamos o Ministério Público no sentido de saber se, afinal, teve ou não teve a Covid do doutor Pessoa, até para que, se ele tiver contraído, as pessoas que o cercam, e todos nós, inclusive, eu participei de três debates com ele antes, a gente tomar as medidas cabíveis. Com essas chuvas dos últimos dias, Terezina voltou a registrar alagamentos em umas regiões mais, em outras menos, mas alguns problemas de drenagem e também estamos convivendo com a crise no transporte coletivo, no transporte público. O senhor acredita que esses dois fatores têm desgastado o candidato apoiado pela Prefeitura? Não tenho dúvida. Isso aí é claro, público e notório. Quem está na administração é a vidroça. Já é natural que receba todas as pedras. E aí, quando ocorrem uns problemas como esse, a coisa se amplia, evidentemente. Os adversários aproveitam a situação. E é um fato. Terezina tem muitos problemas com drenagem, tem muitos problemas nesse particular. E eu tenho dito, eleito, vou pedir para haver um papo entre todos os representantes de senadores, a vereadores, para colocar emendas para a gente fazer as obras de drenagem na cidade, as galerias pluvimétricas. E também tentar junto às bancadas federais que sejam colocados recursos no orçamento da União, aqui do Estado e também do município. Porque são obras caras, que demandam tempo, mas que são necessárias e que precisam ser feitas com urgência. O ônibus é outra questão muito grave que precisa de uma solução imediata. As pessoas estão deixando de trabalhar porque não tem ônibus. Como nós vamos solucionar? Na primeira semana de janeiro, nós vamos cadastrar ônibus alternativos para garantir inicialmente ônibus. e depois ver a questão do valor da tarifa e ver a questão do contrato entre a Prefeitura e o setor te oriundo da licitação que foi feita há algum tempo. Eliezer, e em nota, o candidato doutor Pessoa, prefeito de Teresina, pelo MDB, afirma através da assessoria de imprensa que não está com coronavírus. O candidato confirma que esteve infectado só que no mês de maio deste ano e que ficou com algumas sequelas como parte dos pulmões comprometido. Portanto, o candidato prefere se resguardar e se ausentar de alguns debates e sabatina, como a que é da nossa, da O Dia TV, da qual ele preferiu não participar, para conseguir, então, cumprir compromissos como apoiadores. Como é que você avalia este questionamento do Cidadania? O Cidadania faz um questionamento realmente prudente, necessário, porque houve dúvida. Segundo o Mário Rogério, autor dessa ação junto ao Ministério Público, o próprio candidato doutor Pessoa, em algumas manifestações públicas, deixou em dúvida se contraiu ou não o coronavírus, se esteve ou não em contato com outras pessoas no período em que deveria estar isolado. Então, que se esclareça. O Ministério Público entra com esse objetivo, de ter a resposta que nós já passamos aqui, que você passou, Liv, por meio da assessoria do doutor Pessoa. Que fique claro, que fique realmente passado a limpo essa questão e não deixe dúvidas. Por quê? Um candidato, um líder político, ele acaba tendo contato com milhares de pessoas. É praticamente inevitável. Então, que se tranquilize a população, nesse caso, quanto a doutor Pessoa ter pegado ou não o coronavírus ou repassado para outras pessoas. Vamos relembrar aqui uma situação que aconteceu a nível nacional, porque no caso, quando Jair Bolsonaro, presidente brasileiro, estava na suspeita de ter ou não contraído o novo coronavírus, ele foi realmente duramente criticado por estar promovendo atos de aglomeração e, é claro, estar sendo flagrado, sendo visto em meio à população. Essa postura do presidente Jair Bolsonaro foi questionada e eu acredito que essa decisão do Partido Cidadania se toma por base essa questão ligada a nível nacional com Jair Bolsonaro. Porque realmente, quando se fala de um candidato que está positivo para o coronavírus ou de um gestor público que está positivo participando de ações ou, é claro, de momentos de aglomeração, é importante se preservar sempre a saúde daqueles que estão participando junto com determinado gestor ou com determinado candidato. É uma cobrança que vale muito a pena realmente ser investigada a fundo. E, é claro, estamos apenas apresentando a você de casa porque foi um questionamento levantado por um dos candidatos à Prefeitura do município de Teresina. Questionamento lícito, é claro, que deve o candidato responder. Doutor Pessoa, junto à Justiça, prestar esclarecimento se esteve ou não com o coronavírus e cumprindo eventos de campanha. Mas essa novidade de que ele tinha contraído o vírus em maio, para mim, foi surpresa, eu não sabia. Também fiquei surpreso, Lee. Você lembrou muito bem o exemplo do presidente Bolsonaro, que foi alvo de muitos questionamentos e críticas pelo seu comportamento, no caso da dúvida pela infecção. E lembramos aqui também o caso de alguns candidatos de Teresina. O capitão Fábio Abreu testou positivo, se afastou. O próprio prefeito Firmino Filho, candidato Kleber Montezuma, está em isolamento atualmente Pedro Laurentino, do partido Unidade Popular. Então, não era para ser um fenômeno realmente que provocasse um problema. Se contraiu, que se cuide, que se trate, que se preserve até em respeito os eleitores. Que não passe para mais ninguém. E em caso de um segundo turno, a tendência é que o Cidadania fique com o PSDB. Já o pessoal de Lucineide Barros permaneça na oposição à gestão tucana. Vamos conferir. A nossa estratégia, ela tem uma permanência desde o início da campanha. A gente tem apostado no diálogo direto com as pessoas quando pode, por conta da pandemia. A gente tem sido bastante restritivos em relação a isso. Temos feito reuniões onde nos convidam, geralmente com grupo organizado, nas comunidades. Temos entregado o nosso material, que não é esse material farto, mas vem numa perspectiva de bem informar o eleitorado. Temos feito bicicletaços, temos feito lives e temos utilizado as redes sociais. Então, nessa reta final, nós vamos continuar fazendo isso, provavelmente de modo mais intenso, pelo que a gente está vendo na agenda. E devemos iniciar como começamos, com um bicicletaço, realizando uma grande ciranda para dizer que Teresina precisa se integrar nessa luta de ser município para o bem viver, em que todas as pessoas tenham, de fato, direito à cidade. Se for necessário um segundo turno das eleições, como é que o pessoal deve se posicionar? Olha, não discutimos isso ainda, porque estamos muito focados e focadas no primeiro turno, entendendo que é possível decidir a eleição aqui, e como nós entendemos que temos a melhor alternativa, então nós estamos lidando com essa alternativa. Caso haja o segundo turno, nós vamos discutir, mas já temos uma orientação que vem de princípio programático do pessoal, que é de não se aliar a grupos políticos que têm desrespeitado os movimentos sociais, que têm retirado direitos, especialmente direitos trabalhistas, direitos previdenciários. Então, a nossa linha para qualquer decisão será essa. A senhora acredita, então, que a tendência é de permanecer no campo da oposição? Sim, não é só a tendência, é fato. Nós, do pessoal, fazemos essa opção como uma opção programática, porque a gente entende que a linha de gerir para o capitalismo, que vem sendo a linha do governo Bolsonaro, que vem sendo a linha do governo Wellington, que vem sendo a linha do governo Firmino Filho, e considerando que praticamente todas as candidaturas que estão nesse pleito, não é fora as candidaturas da esquerda, estão alinhadas a esses governos, então não tem como o pessoal arrebar dessa posição, porque nós temos feito cotidianamente o embate a esses governos, a essas políticas. Candidatos ligados à esquerda, no caso, que disputam a Prefeitura Municipal de Teresina, neste ano de 2020, vem criticando bastante a postura de outros candidatos centro-direita, é claro, pelo poder de aglomeração que seus eventos de campanha têm promovido aqui na capital. É pertinente, faz parte, é um momento atípico, e o pessoal, ele mantém a sua característica. É uma militância de extrema esquerda, muito firme, que realmente usa todos os canais que pode, a força que tem, para fazer ecoar seus valores, suas ideias, suas proposições. Então, aqui em Teresina, a candidata do partido, a professora Lucineide Barros, tem mantido realmente essa postura do pessoal, que é uma marca em todo o país. Aliás, já estamos realmente tratando o segundo turno como algo certo para este ano de 2020, os partidos políticos, por mais que invistam no discurso de dizer que as eleições ainda não chegaram, que tem que ver com qual vai ser o resultado das urnas, mas já começam a deixar claro quais devem ser os seus caminhos em um segundo turno provável que se aproxima. Verdade, Lívio. A conjuntura já aponta grande probabilidade da eleição este ano em Teresina ser decidida em dois turnos. primeiro no dia 15 de novembro, segundo no dia 29 de novembro. Então, os partidos, os candidatos, a essa altura, pelo contato que têm ou que tiveram, pela campanha que desenvolveram, diante das pesquisas divulgadas, diante das pesquisas que eles fazem e não divulgam também, porque isso existe, eles acabam já tendo uma certa previsão de que candidatos devem estar no segundo turno e qual será o seu posicionamento nesse sentido. Então, já há aí alguns apoios declarados à situação e à oposição. A expectativa, Lívio, pode acontecer de, no próprio dia 15 de novembro, ao final da apuração, confirmado o segundo turno, essas lideranças de outros partidos já se manifestem, já digo para que lado vão se somar e prestar apoio. E é importante também falar acerca deste assunto, apoios que estão sendo já declarados em um provável segundo turno aqui na capital do estado do Piauí, porque nós estamos falando de uma capacidade de somar votos. Os candidatos que vão ter um certo desempenho nas urnas em 15 de novembro acreditam que têm o poder sobre esses votos de direcionar para qualquer outro candidato que tenha uma proximidade ideológica política, se assim, é claro, se confirmar um segundo turno. E é também importante falarmos, Elieze, de que esses acordos que vão ser selados entre os partidos, de certa forma, que não passarem para o segundo turno e aqueles que vão realizar o segundo turno de uma forma prática, é claro que esses partidos que não vão passar querem ser representados e querem garantir isso através de acordos políticos. Exatamente, Lívio. O segundo turno é uma nova eleição, com novos grupos, novos direcionamentos. Se um determinado candidato hoje tem seu plano de governo, não chegou ao segundo turno, naturalmente ele vai procurar aquele candidato que tem uma proximidade maior, uma maior semelhança no seu projeto político e administrativo. E isso envolve, naturalmente, acordos que envolvem cargos, indicações diversas. É uma outra história que precisa realmente ser acompanhada, se caso for ter o segundo turno aqui em Teresina. Ainda falando sobre os candidatos à Prefeitura Municipal de Teresina, nós vamos repercutir a seguinte notícia, porque os advogados Tacísio Augusto de Souza Barros e Felipe Lunari Cunha de Araújo Costa da coligação muito mais para Teresina, que tem como candidato o prefeito petista Fábio Novo, entraram com uma ação de investigação judicial eleitoral contra o prefeito Firmino Filho do PSDB, e o candidato dele é prefeito Kleber Montezuma, também do PSDB, por abuso de poder político e econômico, e outras condutas vedadas pela legislação eleitoral brasileira. Firmino, segundo a representação, é acusado de abusar do poder utilizado através de bens públicos para fins particulares, como a distribuição de benefícios a servidores municipais, sobretudo da educação, e também de títulos de aforamento de terrenos em período pré-eleitoral. De acordo com a coligação de Fábio Novo, Firmino Filho, co-religionário de Kleber Montezuma, é o principal apoiador da campanha deste candidato a prefeito, e estaria, segundo a petição, utilizando da máquina administrativa da prefeitura em favor de Kleber Montezuma. Nós procuramos assessoria tanto do prefeito Firmino Filho quanto do candidato, e em resposta, o advogado que representa o partido PSDB declarou que foi divulgado que eles entraram com uma ação, mas até o exato momento não foram notificados do teor desta ação Eliezer Rodrigues, uma denúncia séria que merece ser investigada. Sem dúvida, a defesa do PSDB precisa, nesse momento, realmente se preparar para justificar os argumentos colocados pela coligação encabeçada pelo deputado Fábio Novo. Veja aí a rivalidade acirrada entre PT e PSDB, saindo do campo político, entrando para o campo jurídico, aí nesta batalha, nesses dias já, estamos às vésperas, dez dias para a eleição municipal, e assim, Livio Galeno, realmente, se for comprovada a apropriação, uso indevido, abuso do poder econômico e político, isso pode gerar até um indeferimento da candidatura do professor Kleber Montezuma. Eu quero acreditar nesse momento na experiência do prefeito Firmino Filho, não é a primeira eleição dele, não é a primeira eleição dele, o PSDB sabe aquilo que é permitido ou não, tem tradição aqui em ganhar eleições para a Prefeitura Municipal de Terezina, então a justiça é quem vai dar esse parecer final, se houve ou não crime eleitoral. E ainda sobre esse assunto, Eliezer, eu acredito como sendo algo natural que fosse surgir, porque nós estamos nesse contexto que eu sempre gosto de falar aqui, são 12 candidatos à Prefeitura Municipal de Terezina, de certa forma, nós estamos em um contexto de um, que é o candidato da situação, contra 12, que representam um projeto de oposição. naturalmente toda e qualquer ação ligada a este grupo político, em particular o PSDB, ia soar, ia ser vista com olhos mais atentos. E é claro que um questionamento como esse, ao meu ver, seria natural de surgir em um momento como o que estamos vivenciando. Sim, concordo plenamente, Lívio. Os opositores, eles já têm essa essência, essa natureza de fiscalizar, de cobrar, de acompanhar de perto, de apontar, de esperar a primeira pisada em falso, para já ali acender um alarme, para provocar realmente expressões de insatisfação. O fato é que a situação já espera e já deve estar pronta para se defender. Relembrando as respostas das assessorias, no caso, a assessoria de Kleber Montezuma falou que até o exato momento não foi notificado da ação judicial. A assessoria da Prefeitura Municipal de Terezina declarou também que a resposta dada por Kleber Montezuma é a mesma postura que vai ser adotada e defendida pela Prefeitura. Só apenas vai se pronunciar caso o prefeito Firmino Filho for citado. Mais informações sobre esse assunto você acompanha no nosso portal odia.com. Aliás, vamos embora de entrevista ao vivo, porque pela internet vamos conhecer, a partir de agora, o candidato a vereador de Terezina Messias Júnior do Solidariedade. Candidato, boa tarde para o senhor. Seja muito bem-vindo, tudo bem? Boa tarde. É um prazer estar participando aqui desse debate, dessa entrevista, para esclarecer as nossas propostas, as nossas ideias. Candidato, seja bem-vindo mais uma vez. Eu quero começar lhe perguntando sobre o projeto que o senhor está defendendo de gestão compartilhada caso eleito. Fale direitinho para a gente sobre esse assunto. Então, o ordenamento jurídico brasileiro, ele permite um candidato só com o CPF. Claro e evidentemente que nós temos que cumprir essa determinação. No entanto, já surgem no Brasil algumas candidaturas denominadas candidaturas coletivas, que é para compartilhar o mandato com aqueles que têm capital político e conquistam o mandato. Onde é que eu quero chegar? Uma campanha é muito cara. Geralmente, o poder econômico leva vantagem em relação ao poder político, ao capital político. O Pecia Júnior, por exemplo, começou a fazer política aos 13 anos de idade no grande instantio do Colégio Pedro II. Fui presidente da Unis. Cheguei a enfrentar um ex-prefeito da cidade por causa do sistema do transporte coletivo, na época, o Heráclito Fordes. Fui presidente do DCE, da Universidade Federal do Piauí. E fui gestor, na primeira gestão do prefeito Fimundo Filho, como diretor de turismo, resgatei o carnaval de Teresina. No governo do Wilson Martins, eu fui presidente primeiro. Tenho um capital político, mas não tenho um capital econômico. Eu sou um pequeno empreendedor, tenho um boteco, um saci na vida principal, o boteco do dedinho, e sou sociólogo. Nós juntamos um grupo de ex-líderes estudantis da Universidade Federal do Piauí e secundarista, que hoje são professores da UFPE, professores da UESP, uma boa parte, professores do IFPE, advogados, contadores, pessoas que militaram o movimento social, e resolvemos lançar esse modelo novo para conquistar o mandato com poucos recursos. E, evidentemente, chegando na Câmara, nós vamos trabalhar esse processo de escuta à população e vamos compartilhar esse mandato com os chamados co-vereadores e co-vereadores. É um modelo novo que já existe em alguns estados, inclusive, como deputados, e aqui em Teresina nós vamos implantar com certeza nessas eleições de 2021 com a eleição do E.C.A. Júnior 77007. Candidato, eu gostaria de explorar um pouco mais essa proposta da presença do co-vereador, porque, em regra, o vereador eleito já é uma voz ali confiada pela população, os eleitores votaram para que ele pudesse realmente estar representando, tomando decisões, liderando atividades públicas já por si só. Essa já é a essência da atividade parlamentar. Então, como somaria o co-vereador? Qual a diferença do co-vereador para o vereador e para o cidadão comum? Então, o vereador ele tem uma obrigação coletiva para toda a cidade. No entanto, nós temos 29 vereadores. Para que é isso? Para que nós sejamos vamos legislar para toda a cidade, mas representar aquelas bandeiras, aquele segmento do qual nós nos identificamos. No nosso caso particular, nós criamos um plano de ação parlamentar. Eu acredito que seja o único candidato a estar apresentando um plano que está bem definido, cinco eixos. Dois segmentos que nós pretendemos e vamos representar, que é a juventude, as mulheres e três bandeiras que nós nos identificamos. Quando eu digo nós, o candidato, o porta-voz e os co-vereadores, que é a educação, a cultura popular e a segurança cidadã. então nós vamos compartilhar as emendas parlamentares, por exemplo, dentro desses eixos. As decisões sobre leis dentro do parlamento, nós vamos escutar, nós vamos ouvir esses co-vereadores. Esses co-vereadores também vão participar na formação do próprio gabinete, porque tem especialistas para isso. Nós não vamos fazer rachadinha, nós não vamos pegar líderes comunitários e dar 500 reais para ficar passando no gabinete, como a gente vê, infelizmente, acontecer na Câmara Municipal de Terezinha. São 29 vereadores, claro, evidentemente, que não são todos, mas eu poderia aqui fazer uma pergunta ao telespectador, ao eleitor, ou eleitor. Você cite aí rapidamente sete, sete vereadores. Tem dificuldade, porque não representam, a maioria, eles são batedor de palma do executivo. Exemplo, a LDO, a Lei de Diretriz Orçamentária, é aprovada pela Câmara. Não há praticamente discussão e é porque está na lei que tem que ter uma audiência pública. e aí botam-se o orçamento aonde quer que o executivo determine. E se a Júnior vereador, representando esse coletivo, será um vereador independente. Vou respeitar o estatuto do meu partido, vou respeitar a aliança majoritária, caso nós vençamos com o candidato a prefeito, mas serei um candidato independente, ou um vereador independente. que representarei esse coletivo que vai chegar na Câmara Municipal no ano de 2021 e inaugurar essa nova etapa de vida política na cidade de Diretriz. Candidato, muito obrigado pela sua participação. Nosso tempo é curto, infelizmente, mas eu acredito que realmente o seu recado já foi dado aos nossos eleitores. Muito obrigado, boa tarde, boa sorte no processo eleitoral. Eu que agradeço o espaço e lembro o 77007, o agente da política. Ok, obrigado, candidato, boa tarde para o senhor, até a próxima. Eliezer Rodrigues, papel de co-vereadores, proposta nova, proposta diferente? É verdade, é uma espécie, pelo que eu entendi, de mediador, entre o vereador e a população de uma forma geral, sendo que, em essência, o vereador já é esse representante direto. mas, é importante realmente os candidatos, partidos, debaterem formas de melhorar essa representatividade, esta comunicação, esses interesses públicos que precisam ser trabalhados pelo parlamento. Se é uma ponte para facilitar, para garantir que os anseios da população realmente sejam atendidos, é bom, é aprovável. se é só mais uma questão de movimentação política, sem eficiência, então que o povo julgue e aceite ou reprove esse tipo de alternativa. Mas é um modelo interessante, Eliezer, mas eu, ouvindo o candidato falar, comecei a pensar como, por exemplo, se surgisse um questionamento de última hora em que ele não possa consultar os outros co-vereadores. Qual realmente seria a postura dele? E se realmente esta harmonia entre os co-vereadores estaria sendo cumprida caso ele tomasse uma postura que desagradasse alguém. Realmente é um modelo interessante, mas que merece ser melhor trabalhado, melhor desenvolvido para a política brasileira ainda tão jovem, tão amadurecendo ainda. Com certeza, Liv. Lembrar que em práxi o parlamento funciona de uma maneira muito dinâmica. Os vereadores sempre debatem, não há decisão monocrática, dificilmente aquilo que vem como recomendação do Poder Executivo é debatido. Claro, os prefeitos procuram ter maioria para que a sua governabilidade seja garantida e de uma forma geral esse já é o formato de trabalho do parlamento. Com debate, com discussões, com diversas vozes, cada vereador de uma região, cada vereador com suas bandeiras, cada grupo com seus interesses, essa já é a essência do parlamento. eu não sei até que ponto agregaria esses co-vereadores em atividade. Mas é uma proposta interessante que foi apresentada aos eleitores de Teresina, cabe agora a você decidir se realmente você vai entrar nessa questão, se vai dar uma chance para os co-vereadores defendido pelo solidariedade ou se não. No fim das contas, Elias, o poder está sempre na mão do povo. Sim, o povo merece valorizar esse poder. O voto é transferência de poder. Com certeza. Lembre disso, não desperdício. Falando dos nossos queridos eleitores, a votação em primeiro turno se aproxima, por isso vamos conhecer agora os detalhes sobre o e-título, um aplicativo capaz de facilitar a vida dos eleitores neste ano de 2020. O título eleitoral na tela do celular. O documento pode ser baixado por meio do aplicativo disponível nas lojas virtuais e garante uma série de vantagens. Ele se mostra como um mecanismo que o eleitor pode baixar a versão digital do seu título eleitor e consigo, assim, levar um documento oficial que seria o próprio título eleitor no formato digital. Além disso, ele pode verificar o local de votação, o endereço, a localização no mapa para facilitar o acesso. Outra coisa também, ele pode emitir informações sobre muitos eleitorais que eventualmente esse eleitor tenha. Ele pode emitir certidões e quitações eleitorais, nada consta de crimes eleitorais. E para esse ano especificamente, o aplicativo tem uma funcionalidade adicional muito importante. No dia de eleição, se o eleitor se encontrar fora do seu domicílio eleitoral, ele pode usar o aplicativo para justificar sua ausência. O e-título pode ser apresentado junto com o documento oficial com foto no local de votação. Ele pode também levar o seu título do eleitor impresso, se ele assim desejar. No caso em que ele levar o título do eleitor impresso, ou a versão física original, ele precisa levar também o documento oficial com foto. Porque esse ano, por conta da pandemia, a identificação deleitora não vai ser feita por meio da biometria, por meio da impressão digital. Antes do título se tornar eletrônico, a própria urna já era assim. O mecanismo até já foi contestado quanto a sua confiabilidade. Mas os técnicos da justiça eleitoral garantem que a urna eletrônica utilizada no Brasil é tão segura que se consolidou como referência mundial. A urna eletrônica tem um conjunto de mecanismos que isoladamente poderia não fornecer uma segurança apropriada. Mas esse conjunto mecanismo associado ele permite a violabilidade da eletrônica. Então são mecanismos às vezes mais técnicos baseados em criptografia, certificado digital, assinatura e resumo digital dos arquivos. São mecanismos mais técnicos. Eliezer, está prometendo ajudar a vida de muita gente. Eu já baixei o meu e-título, eu tenho aqui no meu aparelho de telefone celular o meu e-título porque eu achei uma novidade interessante de se ter, como se foi falado na reportagem, mais um documento oficial com fotografia desta vez, que no caso está à disposição do eleitor brasileiro de uma forma geral, prometendo facilitar a vida de todos nós. Eu já baixei, eu tenho confiado muito de que vai facilitar a minha vida no processo eleitoral e eu acredito que vale a pena ter sim. É mais uma possibilidade, não custa nada. É pequeno, não ocupa muito espaço da memória do telefone e eu acho que vale a pena ter sim. E sua opinião? Com certeza, Lívio Galeno, você está correto, dando um bom exemplo. Vejamos só, hoje a gente usa o celular para tantas coisas, sempre estamos com o celular. É difícil esquecer o celular. Já o título de eleitor, não, às vezes eu guardei numa gaveta, está lá há dois anos, eu posso ter perdido, não há tempo hábil para recuperar. Então, baixe o título eletrônico, é validado, você pode votar com segurança, vai ter acesso à urna no dia 15 de novembro. Então, é algo a mais para garantir esse direito fundamental do voto. Deixa eu dar aqui uma dica de segurança para todos aqueles que têm medo de baixar o e-título no aparelho celular e, no caso, ou de se perder ou de se for roubar do aparelho, no caso, aliás, você passar mais uma documentação importante para os ladrões, aqueles que ficaram com o seu aparelho. Ou a pessoa, na realidade, só tem acesso à documentação após o cadastro e a confirmação de uma senha. Toda vez que você for entrar no aplicativo, está vendo como eu baixei e realmente eu mexo no aplicativo? Toda vez que você for usar o aplicativo, você precisa renovar a sua senha. Então, é realmente algo bastante seguro que promete facilitar a vida das pessoas e, é claro, em contexto de pandemia, quando a ordem é se evitar manusear, por exemplo, papéis, documentos, o e-título pode ajudar bastante. Sim, e reforçar, Livio, que o e-título não serve só para o dia da votação, ele presta uma série de outros serviços com a possibilidade de se justificar o voto. Imagine só se você, por ventura, não puder votar por um motivo de força maior e aí isso teria que enfrentar uma fila na sede de algum cartório eleitoral, esse ano não, pelo e-título você consegue fazer esse procedimento na sua casa. Ok, Eliezer, muito obrigado pela sua participação, boa tarde para você e até amanhã. Boa tarde, até amanhã. eleições 2020 aqui na sua O Dia TV Eleições 2020 Oferecimento Mestre Sistema e Tecnologia Data ou Dia Fácil Clean Hora Telecom Sua conexão com o agora Mestre Sistema